Então perceba que suportar dores é que é força. Então olhe para Jó que está suportando dores, Jó é forte. Não porque está apanhando, porque aos olhos humanos está apanhando, então é fraco. Mas aos olhos de Deus está suportando, então é forte. Mas como é que eu alcanço força, Jonathan? Olha o que ele diz, nele esperarei. É muito melhor o propósito de Deus se cumprir diante da minha dor, do que eu passar uma vida inteira sem dor e lágrima nenhuma, sem nenhum propósito divino. É melhor você sofrer sabendo para que está na terra, e o que é que Deus tem contigo, e para onde você está indo, do que passar a vida inteira sorrindo, em sombra e água fresca, e nunca enxergar a face de Deus. Pregador, você está dizendo que Deus só se apresenta na dor? Não. Deus se apresenta de multiformas, da maneira que Ele quer. Mas para Jó foi através da dor. E a dor é uma das ferramentas a qual Deus usa para se apresentar. Se não há forças em Jó, Ele não pode suportar isso, então Ele precisa de algo que lhe dê forças para isso. Assim como Pedro tem origem externa na sua fé, Jó também tem origem externa na sua força. Essa força não vem dele mesmo, é algo que está fora, que coloca força nele. O que, Jonathan? Eu sou fraco. O evangelista Jonathan é, de natureza, ser. Eu sou fraco, mas estou forte. Olha a diferença. Eu sou, mas estou. Sou fraco, porque a minha natureza é fraca. Mas estou, porque estou localizado em algum lugar. Aonde? Jó falou. Vou esperar. Aonde? Nele. Então, enquanto eu sou fraco, mas estou nele. Pregador, aonde está isso dentro da Bíblia? Não entristeçais o Espírito Santo. Então, os irmãos percebam que o Espírito Santo possui sentimentos. Dá para eu alegrar e entristecê-lo também. O Espírito Santo não é uma pedra que tu bate, bate, bate e Ele fica sorrindo para sempre. Te enchendo de poder para sempre. E te suportando para sempre. Dá para eu entristecê-lo. Só que o Espírito Santo possui os mesmos atributos de Deus. Se possui os mesmos atributos, o que o Espírito possui, Deus possui. O que Deus possui, Jesus também possui. Se o Espírito Santo possui sentimentos, perdão. Deus também possui sentimentos. Jonathan, onde está escrito na Bíblia que Deus possui sentimentos? A alegria do Senhor. Não, quem é inteligente já ligou tudo agora. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Não é algo que Ele pega e causa em mim. Porque quando você lê o verso, você pensa. A alegria que Deus me dá é a minha força. Aqui, ó. A alegria dEle. A alegria do Senhor, se Ele estiver feliz comigo. Vou falar isso aqui de novo. A alegria que eu causo nele é a minha força. Por isso, Jó abriu a boca e disse, nele esperarei. Porque se nele espero, estou no centro do querer e da vontade. E como não agradar alguém fazendo aquilo que ele deseja que eu faça? Logo, se eu agrado, eu alegro. Se eu alegro, sou forte. Por isso, do capítulo 2 ao capítulo 42, Jó está apanhando de todo lado e está suportando dores. Para chegar no verso 10. Abri a boca e dizer, antes eu conheci a Deus e ouvi falar. Agora os meus olhos te veem. E no verso 10, enquanto orava pelos seus amigos, Deus virou o cativeiro de Jó. Coloque as mãos em forma de receber e eu devolvo o microfone a quem é de direito agora. Estou no tempo que me foi proposto. Isso. Eu abençoo a sua vida essa noite. Que essa palavra penetre no seu coração e faça raiz. E que arranque toda a angústia que está inserida aí dentro. Entenda que por mais que você seja fraca, a sua fraqueza te torna dependente de Deus. E por isso, vocês estão fortes. O poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então eu profetizo. Não é ouro, não é prata, não é chave, não é casa. Essa noite eu profetizo força de Deus para vocês suportadores. Daqui até a glória, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço minha rica oportunidade. Obrigado.